Mais um dia agitado no Karm. Todos estão fora em missões, exceto Sandy Ocean e Rocky Canyon. Piii, pii, pii... O alarme! Oh não! Dois caminhantes estão perdidos no deserto sem água! Isso pode ser perigoso! Rocky e Sandy não são especialistas em desertos, mas eles não deixam que isso os pare. Há pessoas que precisam de ajuda, e ajudar é o que os heróis de resgate fazem. Em pouco tempo, Sandy e Rocky estão correndo pelo deserto, no incrível Fire Tracker do Forest Fuegos. Sandy adora. É como um jet ski, mas por terra. Rocky vê os caminhantes perdidos. Eles estão ainda com mais problemas que antes. Um dos caminhantes está afundando na areia. Rocky joga o gancho do Fire Tracker para o caminhante preso, que o agarra. Sim! Ótimo trabalho, equipe! Oh oh! Parece que tem uma tempestade de areia soprando para este lado! Sandy vê um oásis! Esse é um bom lugar para enfrentar uma tempestade. Oh não! Os heróis e os caminhantes foram apanhados pela tempestade de areia, tornando-o muito difícil para Sandy ver para onde está indo. Mas nossos heróis estão presos? É claro que não! Rocky tira um abrigo de resgate da sua mochila. Fica aberto com um movimento rápido. Finalmente, a tempestade acabou. Rocky sai até o Deserto Brilhante, seguido por Sandy. O oásis! Bom trabalho, heróis! Este será um ótimo lugar para se lavarem de toda essa areia. Missão cumprida! Fica apenas uma pergunta. Você está pronto para... Os heróis de resgate trabalham duro, mas eles também precisam de tempo para relaxar. É por isso que hoje Reed Vitals e Sandy Ocean estão na praia. E parece ser bem relaxante. Mas espere! Aquela tartaruga está com problemas? Ainda bem que Reed está aqui para ajudar. Parece que eles terão que relaxar depois. Heróis de resgate, vamos lá! Reed e Sandy tem que salvar aquela tartaruga marinha. Ainda bem que Sandy é especialista em biologia marinha. Ela sabe exatamente o que fazer. Oh não! Parece que a tartaruga está emaranhada no lixo. Eles terão que cortar o lixo para libertar a tartaruga. Calma, senhor tartaruga. Os heróis de resgate estão aqui para ajudá-lo. Eles conseguiram! Muito bem! A tartaruga está livre! Mas veja! Há mais lixo! Aquele lixo pode machucar mais tartarugas marinhas. Então Reed e Sandy começam a limpá-lo. Mas eles vão precisar de ajuda. Todos ajudam a pegar o lixo, a salvar as tartarugas marinhas e o planeta. Bom trabalho! Seja salvando um animal ou limpando a praia, para os heróis de resgate, não há nada mais relaxante do que ajudar. Você está pronto para ajudar? O Centro de Ação e Resgate Móvel desliza pela água pronto para ação com os heróis de resgate! O líder da equipe, Billy Blazes, vê um edifício em chamas na cidade e soa o alarme. Pip, pip, pip... Oh não! As pessoas lá dentro estão presas! E seus pets também! Heróis de resgate! Vamos lá! Alguns segundos depois, os heróis de resgate chegam ao local. Billy usa a escada e canhão de água, apontando-o para o fogo. Forest Fuego em seu Fire Tracker dispara espuma no fogo, abrindo caminho a seus amigos Carlos Kitbash e Reed Vitals para chegarem até as portas. Usando seu Plasma Welder, Carlos corta os detritos para ajudar a libertar as pessoas presas. Reed está esperando para prestar os primeiros socorros. Oh oh! E o gato e o cachorro presos? Os heróis de resgate os esqueceram? Nunca! Vum! A Sky Justice está aqui! Ela abre a janela e coloca cada um dos amigos peludos debaixo de cada braço. Uou! Uou! Miau! Aqueles são pets felizes. Billy apaga o fogo. Mas o perigo ainda não acabou. O topo do edifício está desmoronando. Carlos tem um plano. Ele começa a soldar uma estrutura com coisas que estavam por ali. Usando pedaços caídos, Carlos constrói um suporte para o edifício. Enquanto o edifício estremece, Billy coloca o suporte no lugar. E o edifício foi salvo! É prova que grandes equipes fazem grandes salvamentos. Com outra missão bem sucedida no livro, fica apenas uma pergunta. Você está pronto para ser um herói de resgate? Eu sei que estou! Os heróis de resgate estão relaxando no centro de ação e resgate móvel. De repente, tudo começa a tremer. É um terremoto! O líder da equipe, Billy Blazes, verifica o monitor quanto a emergências. Um edifício em uma cidade próxima corre o risco de cair. Heróis de resgate, vamos lá! Os heróis de resgate precisam impedir que o edifício caia. Billy sabe o que fazer. Billy transforma o caminhão de bombeiros e o usa para suportar o prédio. Com o caminhão de bombeiros suportando o edifício, é seguro tirar as pessoas presas. Reed remove os escombros enquanto Carlos corta a porta danificada. Reed verifica as pessoas resgatadas em busca de feridos. E Carlos segue para sua próxima tarefa. Fazer com que o edifício inclinado fique reto novamente. Carlos vai até o telhado do edifício inclinado e olha em volta. Cuidado, Carlos! Esse telhado é um pouco instável! Por sorte, Carlos tem algo que pode ajudar. Mas o que será? Veremos em breve. Carlos coloca o capacete, puxa seu soldador de plasma e solda algo ao edifício. Oh-oh! Um tremor secundário! O que quer que você esteja fazendo, Carlos? É melhor se apressar! Ele está soldando outro! Carlos pega um controle remoto e clica num botão. São mini foguetes! Uau! E veja! O edifício está se movendo! Está se endireitando! Ele conseguiu! Ótimo trabalho, Carlos! Fica mais outro emocionante resgate registrado nos livros. E Carlos é o herói do dia. Como você pode ser um herói de resgate? Os heróis de resgate fazem mais do que ajudar com desastres. Eles também ajudam as pessoas a obter necessidades básicas como comida, água, abrigo e energia. É por isso que Rock Canyon e Carlos Kittpest estão a caminho de uma vila. Eles vão instalar painéis solares que transformam a luz do sol em eletricidade. Que legal! Oh não! A ponte está quebrada! Rock e Carlos terão que encontrar outro caminho. Ainda bem que Rock trouxe seu equipamento de escalada. Esse é um gancho impressionante! Rock conseguiu atravessar! Agora Carlos pode usar essa corda para atravessar o rio. Carlos está transformando essa corda em uma tirolesa! Vum! Carlos e Rock conseguiram atravessar o rio. Mas como eles vão trazer os painéis solares? Carlos tem um plano. Carlos e Rock construíram uma nova ponte. Incrível! E agora eles podem instalar os painéis solares. Os moradores estão animados por terem energia. Bom trabalho, heróis de resgate! Qualquer um pode ser um herói de resgate. Ajude alguém! O trabalho dos Rescue Heroes não acaba quando a emergência termina. Eles continuam ajudando. Hoje, os Rescue Heroes vão ajudar a reconstruir uma cidade após uma enchente. Heróis de resgate, vamos lá! Ontem, o rio inundou e danificou essas casas. Au! Puxa! Aquele homem estava consertando o telhado. Mas, veja! Um jacaré! A inundação deve tê-lo trazido para o quintal. Oh, não! Parece faminto! E agora o homem está preso! Ainda bem que os Rescue Heroes estão aqui. E sorte que a Sandy sabe tudo sobre jacarés. Ela tem um plano! Viu? Eu disse que o jacaré estava com fome. Sandy está usando biscoitos para jacaré para levá-lo para fora do quintal e de volta para o rio. São como biscoitos para cães, só que para jacarés. Boa ideia! As cercas foram uma solução rápida. E jacarés não gostam de cercas. Até logo, jacaré! Bom trabalho, Rescue Heroes! Mas, espere! Vocês não estão se esquecendo de alguém? Esse foi um trabalho bem feito. Você também pode ser um herói de resgate. Ajude alguém... Desculpa!